E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Especial Orquídeas e esse que é um vídeo, gente, onde eu quero vir com novidades para todos vocês aí. Eu fiquei um bom tempo sumido aí, né, dos vídeos aqui no YouTube, também o site, o site até em dezembro ele estava operando, mas em uma plataforma diferente, uma plataforma onde a gente trabalhou por um bom tempo e hoje eu vi que a gente deveria fazer mudanças. E essas mudanças, gente, é sempre pensando em você aí que gosta de comprar online, você que adora entrar ali em um site bonito, ver fotos legais. Então eu preparei esse site para você aí, meu amigo, meu cliente, aqueles que gostam de plantas raras e diferenciadas. Aqui na Especial Orquídeas é o lugar certo para você observar as suas plantas online. E eu quero, gente, voltar também com aquele formato antigo que deu muito certo no início, que foi quando eu comecei aqui no YouTube, né, fazendo vídeos de venda, falando sobre as orquídeas, dando dicas de cultivo. Então esse aqui é um canal aberto, onde eu vou estar passando para vocês não só plantas para vocês adquirirem aqui no nosso site, como também a gente vai postar vídeos dando dicas de cultivos, ensinando vocês e também falando as novidades que chegam da Tailândia, que chegam de outros lugares, que nós conseguimos com os nossos parceiros aí. Então aqui é o lugar certo para você. Quero dizer que não só o site está de cara nova, com uma plataforma diferente, muito profissional, onde eu estudei bastante sobre o assunto, coloquei pessoas profissionais para estarem trabalhando aqui com a gente, colocando o que tem de melhor, fotos personalizadas, fotos tiradas de ângulos diferenciados, fotos com marca d'água, gente, para que sejam um site genuíno, um site original com as nossas fotos, com os nossos produtos e nada de cópia de ninguém. Aqui vai ser tudo diferente e melhor para vocês. Quero dizer também, gente, que logo no início assim a gente tem muito trabalho e eu não posso ficar muito tempo com esse site parado, pois ele já está parado desde de dezembro, né? A gente precisa começar a trabalhar, precisa colocar plantas disponíveis, até porque tem muitos de vocês aí já procurando essas plantas aqui no nosso site e o site não está com o carrinho aberto, não está liberado, né? Para vocês comprarem. Então a gente vai soltar aos poucos, até porque, gente, no formato antigo que eu estava trabalhando com outra plataforma, nós tínhamos ali 780 anúncios feitos, concluídos dentro da loja, né? Dentro da plataforma. Mas, por que que desses 700 anúncios criados, nem sempre nós temos tudo no estoque? Porque a gente vai em São Paulo, nós adquirimos nossas plantas com vários orquidários parceiros, então nem sempre a gente acha aquela planta que comprou na vez passada. Então, às vezes a gente chega no orquidário, cadê, por exemplo, a Catleia George King? Cadê uma Chialin New City? Ah, já acabou, Rony, esse estoque já foi. Então, por esse motivo, a gente não consegue manter um site totalmente completo. E também por algumas questões de logística, nosso orquidário não é tão grande, então tudo no início é difícil, né, gente? Mas eu conto com vocês aí que gostam de comprar online no Especial Orquídeas, pra que a gente vá evoluindo passo a passo e no futuro trazer o que tem de melhor pra você aí que gosta de comprar. Então, galera, o que eu quero com vocês é que, tem um pouco de paciência, que nesse início a gente vai soltando ali o que tem disponível, né? E eu vou, como eu disse, voltar com aquele formato antigo falando sobre vendas, né? Colocando aqui plantas disponíveis pra vocês comprarem no site ou até mesmo direto no WhatsApp com a Soninha. Como também a gente vai colocar vídeos de dicas de cultivo. Quero fazer no formato lives também, gente, porque live é bem interessante. Você vai ter um contato direto ali ao vivo comigo, né? Você vai estar vendo as orquídeas que eu vou estar disponibilizando pra você adquirir, se for o caso. Então, você aí que está vendo essa carinha aqui pela primeira vez, não me conhece, entrou aqui por acaso, se não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele like, aquele joinha pra gente, que fortalece muito, compartilha com seus amigos orquidófilos, e ative o sininho pra você receber notificações de novos vídeos da Especial Orquídeas. Então, esse vídeo que eu preparei pra vocês foi pra falar disso, desse assunto. O site vai estar pronto, mas ele vai vir num formato meio que de forma gradual, gente. Então, vamos colocando as plantas aqui na medida que vai chegando e a gente vai completando o nosso estoque. Aquilo que chegar, eu já subo no site, deixo disponível pra vocês, divulgo os links pra vocês adquirirem. Se você já sabe comprar online sozinho, pode clicar no link, que sempre vai estar na descrição dos vídeos, ou se você preferir um contato direto ali no WhatsApp, a Soninha vai atender vocês lá. Então, gente, eu já quero começar por hoje com algumas disponíveis pra vocês. Essa espécie aqui chama Belina, é uma planta da Tailândia e que está disponível aqui no nosso site pra vocês. Vejam o detalhe aí da sua flor, como uma planta bonita, de cores fortes, vibrantes. Se você interessou nessa orquídea, o link vai estar na descrição aqui desse vídeo pra você adquirir aqui no nosso site. E já que estamos falando de Phalaenopsis, está aqui mais uma espécie diferenciada. Só que essa aqui é híbrida, gente. Esta é uma híbrida diferenciada. Por que que ela é diferenciada, galera? Olha o seu vegetal. Muitas pessoas que não têm entendimento aí no mundo orquidófilo até acham que isso aqui é um problema, que está na folha da orquídea. Mas isso aqui se trata de uma característica que veio nessa espécie por conta de sua hibridação, né? Ela que carrega ali sangue de algumas orquídeas que tem esse vegetal chumbadinho, né? Eu costumo dizer que é um vegetal pedreza. Essa orquídea é uma híbrida muito bonita e o seu nome é Difusium. Orquídea Phalaenopsis Difusium. É uma importada, gente. Essas plantas chegam aqui no Brasil em pluguinhos pequenininhas, vão para orquidários e logo depois de ali 34 semanas mais ou menos já estão prontas para serem comercializadas para vocês aí que amam tantas essas belezuras. Está disponível o link aqui para você adquirir também a Phalaenopsis Difusium. E para completar essa coleção aqui neste vídeo, gente, eu estou com essa polistáquia clara que é uma planta maravilhosa de floração pequenininha. Ela tem curiosidades como eu citei no vídeo anterior, né gente? E se você quer ter essas belezuras na sua coleção, aqui é a oportunidade, aqui é o lugar especial orquídeas. O link está na descrição desse vídeo para você adquirir. Lembrando, galera, que nós só temos três exemplares. Então corra e garanta o seu exemplar. Esta lapidada pela mão de Deus, gente, não é híbrido. A sua flor é muito bonita. Uma planta que tem ali uma cor diferenciada. E se você quer adquirir o Dendróbio lapongense maravilhoso espécie, eu tenho seis exemplares disponíveis. E o link vai estar na descrição desse vídeo também, gente. Vejam o detalhe da sua floração, mais uma vez. Agradeço muito se você ficou até o final desse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo da Especial Orquídeas.